Música O Ernesto, o Ernesto nos convidou, pro santo ele mora no Brasil, nós como não encontramos ninguém, nós voltemos com uma baita de uma leiva, a outra vez nós não vai mais. O Ernesto, o Ernesto nos convidou, pro santo ele mora no Brasil, nós como não encontramos ninguém, ninguém, ninguém. Saudosa, maloca, maloca querida, tindindão de nós parceiros, já feliz de nossas vidas. Saudosa, maloca, maloca querida, tindindão de nós parceiros, já feliz de nossas vidas. O que é que eu sou? Sou filho único, tenho minha casa uma hora. Vai, 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 vai. É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. Chegou nosso momento. Vamos tirar onda nessa avenida. Viva a Dona Inambarboza! É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte! Sente o clima, sente o clima! É isso aí, comunidade, vamos tirar onda! E vocês sabem por quê? E vocês sabem por quê? É com o que tá na ponta do isqueiro, tá na ponta do isqueiro! Vamos aceitar o castigo do saci! E o charuto do CZ! Sete o clima! Alô, comunidade vigente, feliz e sambista! Beleza, beleza, beleza! Com licença! Tá, dá, 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 dá repor! Vai, sai, 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 sai Vai, sai, 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 sai Dá licença de contar no raio dessa manhã Que essa gente feliz é a glória Na passarela, o povo de qualquer Vai baixar quando até quando Deus quiser Dá licença de contar no raio dessa manhã Que essa gente feliz é a glória Na passarela, o povo de qualquer Vai baixar quando até quando Deus quiser Dá licença de contar no raio dessa manhã Uma palma de carinho da cavada nesse chão Despera o romper da madrugada Abraçando a madrugada Saudade do cantar Que eu perdoe o meu peço Na conta do amor Que isso é uma poeta Se alemão de sudor A nossa amizade de Deus são Vim uma cena do rei Já doce a manhã Que eu arranha a céu Penei, foi chato a doer Sorei no pé do fogão Que o progresso chegar Sem dor nem é educação A vida é dura, mas a vida é ser de boa Em cada canto dessa terra da lua Penei, foi chato a doer Sorei no pé do fogão Que o progresso chegar A educação A vida é dura, mas a vida é ser de boa Em cada canto dessa terra da lua Além disso, além disso Tem outra coisa, meu bem As onze ponte, meu bem Os trilhos da inspiração Uma esperança onde nosso carnaval Eu quero ouvir Vai dançar o pé do fogão Até quando deixa o pé Dá licença de contar Vai dançar o pé Essa lua É só o pé do fogão Que o progresso chegar Não é doer Não é doer Não é doer Não é doer O povo de poder Já vai dançar o pé E não é doer Só tem outra canto der É só o pé do fogão A pateção de Deus é da galva E o macete do eu Santa João, Tóquio, Filha, Arroz Por isso que tem no céu Vendo, vendo de lado Vendo, chame o contrato do meu O chão, me tens em cance Vendo, chame o contrato do meu Me dá na boca Vendo, vendo de lado 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 Amém. Amém.